E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão galerinha? Desconhecido MZ, galera, com mais um vídeo aqui de Minecraft, beleza? Então galera, criei esse esconderijo rapidinho aqui só pra poder se esconder aqui dos mob pra mostrar esse vídeo pra vocês, beleza? Vou ensinar aqui a vocês aqui a como fazer uma armadura de ouro, tá galera? Antes de tudo vocês tem que ter um minério de ouro, tá? Você tem que descer lá pras profundezas aqui, ó. Né? Normalmente fica perto da lava, tá? É bem mais fácil de você achar perto da lava, beleza? É muito simples, tá galera? É... Quando você estiver já com sem minério em mãos, tá? O que que você vai? Você vai usar a fornalha aqui, né? E vai minerar ele, tá? Eu vou até colocar o ferro aqui. Vou deixar minerando ele aqui pra ele. Pronto. Então, galera, eu vou fazer a armadura aqui de... de ouro. Beleza? Vamos lá então. Não vou ficar enrolando vocês, galera. É... Primeiramente, vamos fazer aqui o peitoral, tá? Deixa eu me livrar de algumas coisas aqui rapidinho, galera. Só pra... Vai, deixar aqui de fora. Só pra eu poder fazer aqui, tá? Vamos lá então. Vamos fazer o primeiro peitoral. Bom, galera, o peitoral aqui, ó, da... Ponce de armadura. Mais cinco, tá vendo? Vamos fazer ele, ó. Pronto. Fizemos eles. Agora, galera, vamos fazer a calça aqui, tá? Lembrando que eu tenho aqui... 23 de ouro, beleza? Vamos lá então. Vamos fazer agora aqui a calça, tá, galera? Que é um dos primeiros itens, assim, que eu recomendo você fazer com o ouro, tá? Pronto. Já fizemos a calça aqui. Vamos fazer a bota agora. O essencial, que é o capacete agora, tá, galera? Aí, ó. Então, vamos com a armadura de ouro. Pronto, galera. Agora a gente vai colocar aqui... Ó, cheio de monstro lá, galera. Ó, aquele monstro lá, ó. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui... Deixa eu jogar isso de fora aqui, rapidinho. Vamos tirar toda a armadura de ferro, tá, galera? Tem um capacete de ouro aqui, mas vou tirar. Vou colocar o novo. Lembrando, galera, que tem... É... Tempo, tá vendo, ó. É, de acordo com o que você vai ser atacando, ele vai... Se danificando, no caso, tá vendo? A armadura, tá vendo, ó. Essa aqui é a barrinha de duração dele, tá? De acordo com o que você vai receber no ataque de outros mobs e tudo mais, A armadura deixa... Vai deixando de ficar eficaz no... No corpo do boneco, do personagem aqui da esquina Minecraft, beleza? Vamos lá, vou botar aqui o peitoral. Muito simples, tá, galera, ó. Fica aqui em cima, o capacete. Calça. E a bota aí, ó. Tomo com a armadura de... Já tomo com a armadura de ouro, tá, galera? Só a espada. Vamos ver se dá pra fazer a espada aí. Ó. Dá pra fazer a espada, galera, ó. Agora dá pra ver, ó. Tô até com a espadinha, tá vendo, galera, ó. Coppite completo. Tô com o kit completo do money, galera. Tá vendo, ó. Kit completinho e muito simples, tá, galera? Basta você ter aqui, ó, o minério, ó. Eu tenho o de ferro aqui agora. Vou fazer uma quantidade bem boa aqui, né? Minério é o... O de ferro é bem fácil de achar, tá, galera? Aqui é o minério de ferro. Eu tenho bastante aqui no caso, né? Como eu coletei, achei bastante lá embaixo, né? Lá nas profundezas, lá onde fica a lava. Consegui achar bastante minério de ferro também. Botei muito aqui, vou botar uns 5 só. Pronto. E também tem o de diamante aqui, tá, galera? O diamante só dá pra me fazer a espada, ó. Vou até mostrar pra vocês. Só dá pra me fazer a espadinha, ó. Aqui, ó. Só dá pra fazer a espada. Vou até colocar ela aqui, vou até fazer ela logo, ó. Eu consegui achar bem pouco. Dá, ó. Dá pra até me colocar aqui nela, porque ela dá até mais dano, galera, pra vocês verem. Vou jogar aqui depois eu pego, tá, galera? Vou criar um baú, tá vendo, ó. Ó como é que ficou. Deixa eu abrir aqui, que os mobs já saíram fora daqui, já. Ó. E essa espada aqui, galera, olha quanto que ela dá de dano. Ela dá 8, 7% de dano, tá vendo? Ela é bem apelona. Ó, vou matar a galinha aqui, ó. Uma porrada só, ó. Tá vendo, galerinha? E vale muito a pena ser coisa, ó. Dá pra dar um zoom, ó. O zoom aqui, ó. O zoom aqui, ó, o C, tá, galera, ó. Você clica no C, ó. Dá pra você visualizar lá embaixo, tá vendo, ó. Bem da hora, né? Entendeu, pessoal? Esse é o vídeo, tá, galera? Ensinando você ter que ir a como fazer a... É... Armadura, tá? No meu caso aqui, eu fiz a armadura de ouro, né? E fiz uma espadinha de... De diamante aqui, né? Logo logo eu vou fazer a armadura de... De diamante top pra você estar vendo, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.